Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos de volta com o nosso Direito Administrativo, Teoria e Prática. O objetivo hoje é responder ao seguinte questionamento. Vocês sabem como se classificam os atos quanto à estrutura? Não? No vídeo anterior, nós trouxemos também uma classificação em relação aos atos gerais e individuais. Vocês estão lembrados? Os atos gerais e individuais é a classificação quanto aos destinatários. E quanto à estrutura? Como que esses atos vão se classificar? Simplesmente, pessoal, nós temos a seguinte classificação quanto à estrutura. Os atos poderão ser concretos ou abstratos. Quando que eu estarei diante de um ato concreto? O ato concreto também se relaciona com os atos individuais, que são aqueles que se referem a um único e específico ato. Por exemplo, no ato de exoneração, você está diante de um fato concreto, de um ato concreto de exoneração de um servidor público. Veja que é um único e específico ato que se destina a uma certa pessoa, a um certo servidor. Ok? Agora, os atos abstratos que se relacionam com os atos gerais, eles vão disciplinar situações reiteradas, repetitivas, com infinidades de aplicações, alcançando um número indeterminado e indeterminável de pessoas. Quando eu disponho em uma resolução? Em uma resolução, nós temos ali uma disciplina de vários pontos, de vários casos, várias aplicações, e eu sei a quem se destina as resoluções, eu posso saber em relação a um número indeterminado de pessoas, um grupo específico. Mas quem são essas pessoas? Qual a quantidade dessas pessoas que se destinam a esse ato? Muitas vezes, inclusive, é indeterminável quem são essas pessoas. Então, esses são os atos abstratos, também se relacionando com os atos gerais, que é uma das classificações quanto aos destinatários. Certo? Eu trouxe aqui duas questões sobre esse assunto. A primeira, quanto à estrutura dos atos, eles são classificados em atos de império e de gestão. Está errado. Quanto à estrutura, nós temos os concretos e nós temos os abstratos. Errada essa primeira questão. Próxima. Os atos normativos, eles são gerais e abstratos, e geram obrigações a uma quantidade indeterminada de pessoas, dentro dos limites da lei. Veja, nós vimos no vídeo anterior, quando tratávamos dos atos gerais e individuais, vimos hoje concretos e abstratos. E eu falei para vocês que os atos gerais se relacionam aos abstratos. Eles vão gerar obrigações a uma quantidade indeterminada de pessoas, dentro dos limites da lei. Ok? Então, essa questão, ela está correta. E eu selecionei essas duas questões só para a gente treinar essa classificação, que é muito tranquila. Eventualmente, se vier alguma questão de prova, estes serão os assuntos cobrados, quanto à classificação, quanto à estrutura. Certo? Se você gostou, dê o seu like. A gente se vê no próximo vídeo. E me sigam também no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí